Mãe Hoje posso ver Que a menina se tornou mulher Quando eu cheguei O mundo pesou em suas costas Mas você segurou as pontas Mãe É tão bom perceber Nada do que eu fiz nessa vida Me afastou de você Perder Hoje vejo que não foi fácil Me fazer crescer Hoje vejo que não é fácil Vou agradecer Obrigado Mãe, obrigado Por me levar no colo Pelas noites sem dormir Por comprar tantas fraldas Com seu dinheiro de se divertir Por me amar desse jeito Incondicional Por me amar desse jeito Incondicional Mãe Você é tudo de bom É tudo de bom Dizem que cada um Tem a mãe que merece É engraçado ver É assim que acontece Suas qualidades e seus defeitos Me trouxeram aqui Suas qualidades e seus defeitos Me trouxeram aqui Suas qualidades e seus defeitos Me trouxeram aqui Por comprar tantas fraldas Com seu dinheiro de se divertir Por me amar desse jeito Incondicional Por me amar desse jeito Incondicional Incondicional Mãe Você é tudo de bom É tudo de bom É tudo de bom É tudo de bom Obrigado Mãe, obrigado É tudo de bom 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 Obrigado.